Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, direito real de habitação não admite extinção de condomínio nem cobrança de aluguel. O direito real de habitação é o direito que o cônjuge sobrevivente tem de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia do casal depois de falecimento do companheiro. É um limitador do direito de propriedade. É uma composição entre o direito e a proteção à família e o direito de propriedade, que são os dois princípios da Constituição brasileira. Com base no direito real de habitação, a terceira turma do STJ reafirmou a tese de que, na sucessão por falecimento, a extinção do condomínio em relação a imóvel sobre o qual recai o direito real de habitação contraria a própria essência dessa garantia, que visa proteger o núcleo familiar. Também por causa dessa proteção constitucional e pelo caráter gratuito do direito real de habitação, não é possível exigir do ocupante do imóvel qualquer contrapartida financeira em favor dos herdeiros que não usufruem do bem. Ao reafirmarem a tese, os ministros reformaram o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia declarado a extinção do condomínio e condenado a companheira do falecido e a filha do casal, que permaneciam no imóvel, ao pagamento de aluguel mensal às outras herdeiras. O Tribunal Estadual reconheceu o direito real de habitação da companheira, mas entendeu que essa prerrogativa não impede a extinção do condomínio formado com as filhas do casamento anterior do falecido, também herdeiras dele. Por isso, o Tribunal determinou a alienação do imóvel com a reserva do direito real de habitação. A relatora do Recurso Especial no STJ, ministra Nancy Andrighi, explicou que o direito real de habitação, reconhecido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, está previsto no Código Civil e tem natureza vitalícia e personalíssima, o que significa que ele pode permanecer no imóvel até a morte. A relatora destacou ainda que o Código Civil é expresso em relação ao caráter gratuito do direito real de habitação. Sendo assim, a ministra afirmou que os herdeiros não podem exigir remuneração da companheira sobrevivente, nem da filha que reside com ela no imóvel. A terceira turma seguiu o voto da relatora para dar provimento ao Recurso Especial e reformar o acordo do Tribunal Paulista, julgando improcedentes os pedidos de extinção do condomínio e arbitramento de aluguéis. Legenda Adriana Zanotto